Você já, dia claro, vida verde já, Luz por entre os cachos amarelos do império. Deu pra ver, você me tocou sem perceber, Você nem me olha e eu não posso te esquecer. Creio em ti, se for ilusão que Deus me guie, O que não fazer pra se merecer tal mulher? Serração, noite na janela, meu querer, Por que te venero, sempre espero por você. Tô sobre a cordilheira, o arco-íris, Meu corpo treme ao pensar no seu frenesio, Te quero mesmo pra te dar sem ter retorno, Te quero a saz, te quero assim, Te quero pra mim, Escada pro pecado, caso de amor, Teus lábios tão sonhados vão me ter sempre aqui.